Olá, tudo bem com você? Meu nome é Rubens e nesse vídeo eu quero te ajudar e vou explicar tudo que você precisa saber sobre o Lax Q10, tá? Esse produto novo de tecnologia americana que ajuda no processo de controle de diabetes e regularização do nível de açúcar no sangue, tá? Meu objetivo nesse vídeo é ser muito breve e te explicar tudo que você precisa saber, mas eu tenho duas alertas muito importantes para te dar. Então, recomendo que você fique comigo até o final desse vídeo, eu tenho certeza que eu vou poder te ajudar, tá bom? A primeira alerta que eu preciso te dar é tomar muito cuidado com o site que você compra esse produto. Infelizmente, algumas pessoas estão caindo em golpes porque estão comprando em sites falsificados. Então, para o senhor e para a senhora evitar qualquer risco, o recomendado é que compre somente no site oficial do fabricante. E para te ajudar, aqui abaixo, na descrição desse vídeo, eu vou deixar o link do site oficial. Basta você clicar nesse botão, você vai ser direcionado para a página de vendas e lá você pode escolher o kit que você quer comprar e fazer um pagamento completamente seguro, desde que você esteja no site oficial, tá bom? O que eu preciso te explicar também é que o Lax Q10, ele é perfeito para quem precisa, como eu comentava, controlar o nível de açúcar no sangue e naturalmente reduzir a diabetes, controlar a diabetes, tá? É muito importante que você saiba que ele é um produto 100% natural, não tem nenhum tipo de contraindicação, nem para homem, nem para mulher, nem para idade, você pode tomar sem nenhum problema, basta utilizar de maneira correta, que são duas vezes por dia, uma cápsula antes do café da manhã e uma cápsula antes do jantar. Faça isso por pelo menos ali 60, 90 dias e eu tenho certeza que você vai ter resultados excelentes. Além de ajudar no controle de diabetes, o Lax Q10, ele também vai te ajudar a melhorar a sua imunidade, ter mais energia de exposição, vai também evitar problemas oculares, porque tudo isso vem de efeito e de consequência do nível de açúcar no sangue. Então, ele é um produto muito completo, 100% natural e, de fato, entrega, o produto chega, você não vai ter nenhum tipo de problema, uma vez que você compre no site oficial, tá bom? Uma informação muito importante também e aí a minha segunda alerta é, você pode comprar esse produto, fazer o teste e se não funcionar para você ou por qualquer outro motivo ali que venha a acontecer, que não te agrade o Lax Q10, você pode solicitar a devolução, basta entrar em contato com o fabricante do produto e eles vão te devolver o dinheiro. O produto chega direitinho na sua casa e eu tenho certeza que se você usar de forma correta, ele vai funcionar perfeitamente para você e vai te ajudar muito, evitando ali de ter que ficar o tempo inteiro medindo, sabe? Fazendo aquela medição que é chato, muitas vezes é um pouco incômodo porque tem que fazer na frente de outras pessoas, né? Também vai te ajudar a ter uma rotina mais normal, mais energia e disposição durante o dia, naturalmente um sono melhor durante a noite, ele vai te ajudar muito, tá? Então, fica aqui minha recomendação. Obrigado por escutar esse vídeo e eu espero que você consiga aí controlar bem a sua diabetes, tá bom? Deus abençoe e fica com Deus.